Eu resolvi a lhe escrever a última carta Para pedir mais uma vez a sua volta Com sua ausência eu sofro tanto E não consigo acreditar Que você já me esqueceu e não quer voltar Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria uma carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste e não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Tento dormir mas a saudade não me deixa É meia noite e outra vez estou chorando E essa carta manchada de lágrimas mais uma vez vai me dizer Que estou morrendo apaixonado por você Se você sentisse a saudade que eu sinto agora Mandaria a carta que eu espero logo sem demora Nossa casa sem você é triste e não é mais aquela Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Mas posso dizer que a felicidade ainda aqui te espera Escreva-me 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 A última carta A última carta Escreva-me Meu Deus porque nesse mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquela que me faz sofrer É o amor que eu tanto quero E dei todo o meu carinho E recebi só em gratidão É isso que a gente ganha Quando entrega o coração É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Amor, bom amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta todo o amor pra mim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta todo o amor pra mim Meu Deus porque nesse mundo Eu nunca tive um amor sincero Aquela que me faz sofrer É o amor que eu tanto quero É isso que a gente ganha É isso que a gente ganha Quando entrega o coração É isso que a gente ganha Quando entrega o coração Amor, bom amor se paga Eu não mereço sofrer tanto assim Eu peço a Deus que ela entenda E traga de volta todo o amor pra mim Música Música Outra noite eu cheguei tarde E te encontro a acordar E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Não tenho te esquecido tanto Os lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você faço amor de verdade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Música Música São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sentimento O nosso amor está magoando Mas eu tento Da vida A minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nossos loucos juramentos E esse medo E esse medo de perder você Que eu amo Me faz tão frio E diferente A situação Vou confessar Renunciei Você de todo louco Amor Mesmo morrendo Sou para quem A minha dor No quarto escuro No meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus que trouxe E te pôs No meu caminho Pra lhe mostrar Que não sou nada Sem você Música Música São tantas coisas Temos até Prateia contra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigos Que aplaude Nos devora Só mesmo amor De corpo e alma Pra vencer Nesta batalha Seguimos juntos Pra quebrar Nesta muralha E receber E receber Das mãos divinas Um troféu de amor Vou confessar Renunciei Você de todo louco Amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor No quarto escuro No meu ego Sem resposta Não acredito Não acredito Não acredito Que conheci Você a casa do destino Foi Deus que trouxe E te pôs No meu caminho Pra lhe mostrar Pra lhe mostrar Pra lhe mostrar Que não sou nada Sem você Que não sou nada Sem você Música 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 Não sei Por que lhe amo tanto Meu Deus O que será de mim E agora Que estou banhado em plantos E sei que esse amor Vai ser o meu fim E agora Que estou banhado em plantos E sei que esse amor Vai ser o meu fim Música Música Eu preciso parar pra pensar Um pouco em mim Música Eu preciso deixar de lhe amar Tanto assim Música Música Eu preciso parar pra pensar Um pouco em mim Música Eu preciso deixar de lhe amar Tanto assim Música 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 Talvez Seja até pecado Música Sofrer Por quem não me quer Música Cada dia Música Vou morrendo mais um pouco Música Já estou ficando louco Música Só pensando em você Música 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 Eu preciso parar pra pensar Música Um pouco em mim Música Música Eu preciso deixar de lhe amar Música Tanto assim Música Eu preciso parar pra pensar Música Um pouco em mim Música Eu preciso deixar de lhe amar Música Tanto assim Música 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 Eu preciso parar pra pensar Música 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 Eu preciso deixar de lhe amar Música 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 Eu preciso parar pra pensar Tanto assim Amigo, outra vez briguei com ela Amigo, outra vez fiquei na mão Eu juro, não sabia que era ela Que iria conquistar meu coração Amigo, outra vez estou dividido Amigo, eu confesso que chorei Por amar alguém que não tinha carinho Outra vez fiquei sozinho e confesso que chorei Por amar alguém que não tinha carinho Outra vez fiquei sozinho e confesso que chorei Vamos tomar gachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece uma grande paixão Quem sabe um dia ela toma juízo E manda embora esse amor bandido Enquanto isso vou enchendo a cara com você Amigo Amigo, outra vez estou dividido Amigo, eu confesso que chorei Por amar alguém que não tinha carinho Outra vez fiquei sozinho e confesso que chorei Por amar alguém que não tinha carinho Outra vez fiquei sozinho e confesso que chorei Vamos tomar gachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo Pois é bebendo que a gente esquece uma grande paixão Quem sabe um dia ela toma juízo E manda embora esse amor bandido Enquanto isso vou enchendo a cara com você Amigo, outra vez estou dividido Vamos tomar gachaça com limão Vamos tomar gachaça com limão Pra espantar de vez a solidão Pois é bebendo que a gente esquece uma grande paixão Quem sabe um dia ela toma juízo E manda embora esse amor bandido Enquanto isso vou enchendo a cara com você Amigo E manda embora assim De lá pra cá a vida mudou tanto De lá pra cá mudou o meu viver Se eu era um cara triste pelos cantos Já não sinto tanta falta de você De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi a viver Quando você foi embora era madrugada Um tonto da cabeça louco cruza sem vestir E eu de cabeça abaixo olhando pra calçada No escuro lentamente vi você sumir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi De lá pra cá cuidei da minha vida Não tive mais vontade de te ver Tirei o seu perfume da cabeça De lá pra cá eu aprendi a viver E quando você foi embora era madrugada Um tonto da cabeça louco cruza sem vestir E eu de cabeça abaixo olhando pra calçada No escuro lentamente vi você sumir Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei Com você aprendi Com você eu chorei, chorei Com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei, com você aprendi Com você eu chorei, chorei, com você eu sofri, sofri Com você eu errei, errei, com você aprendi Sabe aquele amor que a gente nunca esquece E de vez em quando a gente para e lembra Quando fecha os olhos o coração padece E chore em tristeza e que chega da pena É futuro e você diz que é passado Mas qualquer um beba se está na presença Não conheça alguém que fique controlado Quando está ao lado da sua carência Aquela pessoa que você mais ama E tanto perturba sua consciência Aquela pessoa que você mais ama E tanto perturba sua consciência Já gostei de tanta gente nesta vida Mas somente hoje vejo a diferença Você foi amor logo à primeira vista Conjugando tudo só da penitência Desde aquele dia em que te vi de novo E fiquei pensando se era coincidência E fiquei pensando se era coincidência Amor desse jeito não é brincadeira E se fosse eu juro que não te amava Amor desse jeito não é brincadeira E se fosse eu juro que não te amava Tem um quarto de hotel Tem um quarto de hotel Um loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Será que me convém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu pulava sei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firmes No volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Vai Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Será que me convém Ou tudo acaba Dando em nada Se ontem eu pulava sei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firmes No volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Fui deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente é o doce veneno que me satisfaz Hoje amanhecerado, apaixonado Hoje vou sair pra rua, vou mandar embora a solidão Hoje eu quero esquecer uma antiga paixão Não quero arrancar do peito as lembranças deste amor Mas se eu não conseguir, vou me embriagar porque Tenho motivos pra beber assim Vou chamar os meus melhores amigos pra me acompanhar Gastão desse outra cerveja, a mais gelada que encontra Chega de sofrer, de amanhecer jogado nas ruas Molhado de sereno na claridade da lua Já cansei de ser o boênio das madrugadas Dormindo nas calçadas Por causa de você Por isso hoje vou me embriagar Hoje vou tomar cachaça Com os meus amigos num bar Chega de sofrer Tô cansado de te esperar Hoje vou tomar cachaça Com os meus amigos num bar Já cansei de ser o boênio das madrugadas Dormindo nas calçadas Dormindo nas calçadas Por causa de você Por isso hoje vou me embriagar Hoje vou tomar cachaça Com os meus amigos num bar Chega de sofrer Tô cansado de te esperar Hoje vou tomar cachaça Com os meus amigos num bar Chega de sofrer Tô cansado de te esperar Hoje vou tomar cachaça Com os meus amigos num bar Tô cansado de te esperar Eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu tentei Eu lutei Outra saída Outra saída Mas o que fazer Se solta você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui Do meu peito Volta e vem Volta e vem dar um jeito Volta e vem dar um jeito Volta e vem dar um jeito Viver Sem você Sem você É impossível Eu tentei Eu tentei Eu busquei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se solta você Na minha vida Melhor Mais do que fazer Se solta você Na minha vida Melhor E vai Eu não sabia que ela era caçada E foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro ela não me disse nada Foi minha culpa, sabe e não lhe perguntei Seu telefone eu descobri só porque ela A sua agenda comigo a esqueceu No outro lado ouvi uma voz bem diferente E o seu marido foi quem me atendeu Não pedi desculpas E logo fui dizendo É linha cruzada, meu amigo Ou ligação errada Não pedi desculpas E logo fui dizendo É linha cruzada, meu amigo Ou ligação errada Eu não sabia que ela era caçada E foi por isso que eu telefonei Em nosso encontro ela não me disse nada Foi culpa minha, sabe e não lhe perguntei Seu telefone eu descobri só porque ela A sua agenda comigo a esqueceu Do outro lado ouvi uma voz tão diferente O seu marido foi quem me atendeu Não pedi desculpas E logo fui dizendo É linha cruzada, meu amigo Ou ligação errada Não pedi desculpas E logo fui dizendo É linha cruzada, meu amigo Ou ligação errada É linha cruzada, meu amigo Ou ligação errada Estou por aí, por toda a cidade, curtindo saudade Estou por aí, no último volume o som do carro Um golo de cerveja, um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Estou por aí, pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Estou por aí, vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí Ela nem aí, noite fria, madrugada Estou por aí, vou por aí Pra onde ir? Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu sempre avisei ao coração vadio Eu morro de amor por ela e ela nem aí Andou picando o peito, sentimento frio Esquece coração, amor de brincadeira Só temos a saudade como companheira Puta se brincar com os meus olhos Puta se brincar com os meus olhos Aqueles olhos, aqueles olhos Me perdi naquele olhar Agora estou perdido no amor Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Não quis mais Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu quis e você quis e ela não quis mais Por telefone é fácil me dizer adeus Por telefone não pode olhar nos olhos meus Por telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda pedir pra esquecer que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura é ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar E se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil ser tão dura é ser tão fria Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar, e se você quer mesmo terminar, desliga esse telefone e vem dizer adeus aqui no meu olhar. Quando eu te vi me apaixonei, Tive que seguir meu pensamento, eu não sou de ferro e nem de aço, nem meu coração é de cimento. Quando eu te vi não segurei, fui me desmanchando de paixão, eu já não dou conta do que faço, já não mando mais no coração. Me atirei igual água, quando desce a cachoeira, me acendi feito uma brasa, com o vento na fogueira. Me atirei sem paraquedas, e voei no seu espaço, fui cair feito uma pedra, no calor do seu abraço. A emoção tomando conta, meu olhar virou goteira, fiquei leve igual criança, quando cai na brincadeira. Pela estrada do destino, siga em sua direção, com você vou carregando toneladas de paixão. Quando eu te vi não segurei, fui me desmanchando. Lançando de paixão, eu já não dou conta do que faço, já não mando mais no coração. Me atirei igual água, quando desce a cachoeira, me acendi feito uma brasa, com o vento na fogueira. Me atirei sem paraquedas, e voei no seu espaço, fui cair feito uma pedra, no calor do seu abraço. Sua emoção tomando conta, meu olhar virou goteira, fiquei leve igual criança, quando cai na brincadeira. Pela estrada do destino, siga em sua direção, com você vou carregando toneladas de paixão. Me atirei igual água, quando desce a cachoeira, me acendi feito uma brasa, com o vento na fogueira. Me atirei sem paraquedas, me atirei sem paraquedas, e voei no seu espaço, fui cair feito uma pedra, no calor do seu abraço. Sua emoção tomando conta, meu olhar virou goteira, fiquei leve igual criança, quando cai na brincadeira. Pela estrada do destino, siga em sua direção, com você vou carregando toneladas de paixão. Com você vou carregando toneladas de paixão. Com você vou carregando toneladas de paixão. Oh, coração apaixonado, isso é Valterly Teixeira, é pra você. Deus, tô de novo aqui sem ela, debruçado na janela, entre saudade e oração, eu e meu coração. Eu sou mais um na madrugada, ouço passos na calçada e vozes na escuridão, eu e meu coração. E é essa solidão, sou metade de querer, sou pedaços de prazer, desespero, sou a dor. Sou eu que faço as noites só, sou eu quem briga comigo, pra não morrer por esse amor. Sem esse amor eu não vivo, sou eu que deito e não duro, sem a luz dos olhos teus. Sou eu que juro, te amo, quando converso com Deus. Sou metade de querer, sou pedaços de prazer, desespero, sou a dor. Esperança machucada, sou a lágrima chorada, sou a busca desse amor. Sou eu que faço as noites só, sou eu quem briga comigo, pra não morrer por esse amor. Sem esse amor eu não vivo, sou eu que deito e não durmo, sem a luz dos olhos teus. Sou eu que juro, te amo, quando converso com Deus. Sou eu que deito e não durmo, sou eu que deito e não durmo, sem a luz dos olhos teus. Sou eu que juro, te amo, quando converso com Deus.